Tive um sangramento no começo da gravidez, logo nas primeiras semanas. Será que isso é um sinal de problema? Quer saber? Fica comigo que eu vou te contar. Olá! Eu sou a Mônica Romero e estou muito feliz de ter você aqui comigo. Se você ainda não está inscrito, se inscreve aqui no canal. Ative as notificações para ficar sabendo sempre que o vídeo vem para o ar. E toda quarta-feira eu vou falar sobre gravidez, gestante, vida de gestante. Então seja muito bem-vinda. E se não deixou um curtir para mim, agora deixa. Deixa porque eu curti faz eu ganhar meu dia. Muito obrigada e vamos lá! Sangramento na gravidez. Quando você tem um sangramento no começo da gravidez, geralmente, na grande maioria das vezes, e se ele for discreto, tá? Isso é importante frisar. Um sangramento discreto. O que é um sangramento discreto? É um sangramento que não é ímulo de menstruação. É em pouca quantidade. Você vai notar quando você limpar com papel higiênico, ou depois de fazer xixi. Ou se você colocar um absorventinho pequenininho, é o suficiente, não precisa colocar um absorvente grande. Isso é um sangramento discreto. Se você tem um sangramento discreto, provavelmente, não tem problema nenhum. Provavelmente é por conta da implantação. Porque quando o endométrio, né? O óvulo foi lá fecundado na trompa de falópio, demorou ali uns 5, 7 dias pra chegar na parede do útero, quando chegou na parede do útero, que é o que a gente chama de endométrio, ele vai começar a implantar, esse endométrio tem muitos vazinhos, e esses vazinhos precisam se ligar ali no óvulo pra poder formar a placenta. Quando ele tá fazendo essas ligações, algum vazinho pode romper. Quando ele rompe, acontece o sangramento. Quando acontece o sangramento, ele pode escorrer ali, vai passar pelo útero, vai escorrer ali pela vagina, e aí vai chegar na vulva um sangramento, que pode ser borra de café, pode ser amarronzado, pode ser avermelhado, ou pode ser simplesmente mais rosinha, porque se misturou ali com o muco. Isso acontece que a gente chama de sangramento da nidação. Aí a nidação vai durar ali uns 13 dias, ou seja, pode continuar sangrando mesmo depois que você descobriu o positivo. Pode acontecer. Cerca de 30% das mulheres apresentam um sangramento durante a gravidez. Dito isso, vamos pra outra parte muito importante. Se você continuar apresentando o sangramento depois desse período, ou se você ainda não fez um ultrassom pra descobrir como é que tá a sua gestação, porque não é só o exame de sangue que vai determinar. Quando você faz, né, no momento certo, não adianta pegar o exame e correr e fazer o ultrassom por conta própria, não. Tem o momento certo, tem que saber quantas semanas de gestação você está pra poder fazer. Então vai ter um ultrassom que ele vai ver o quê? Primeiro, se essa gravidez está tópica, se ela está dentro do útero, porque existe casos de gravidez ectópica, que o óvulo vai parar num lugar errado. Pode ser na trompa de falope, o que acontece na grande maioria das vezes. Pode ser fora ali do útero. Quando isso acontece, essa gravidez não é viável. Ela é incompatível com a vida e ela precisa ser interrompida. Se você demora muito pra descobrir, provavelmente você vai ter um sangramento bem maior e isso traz risco de morte, inclusive, pra gestante. Por conta desse sangramento, dessa hemorragia, traz muito risco também pra mãe. Por isso que é importante fazer aquele ultrassom transvaginal que faz no começo da gravidez pra descobrir onde que está implantado esse óvulozinho. Depois disso, vai ver se você está com algum risco de abortamento. Por isso, se você tiver qualquer sangramento, já sabe que está grávida, teve um sangramento, avise imediatamente o seu médico. Ou vá até um pronto-socorro que tem atendimento obstétrico pra que eles possam fazer os exames e ver se está tudo certo com você. Ah, tem risco de abortamento? Eles podem te dar um medicamento que vai ajudar a evitar esse abortamento e também sugerir repouso, porque o esforço pode fazer com que você tenha um sangramento, inclusive nos próximos trimestres gestacionais. Um sangramento no segundo, terceiro trimestre, ele pode significar placenta prévia, ele pode significar descolamento de placenta, ou pode significar também que a dor na mãe andou fazendo força demais e isso acaba tendo um rompimento ali de vazinhos, tem que sossegar. Então é super importante que qualquer sangramento seja comunicado ao seu médico de forma imediata. Sabe que está grávida, tem sangramento, não está com dor, é pouquinho, está tranquilo? Avisa seu médico mesmo assim. É importante que ele investigue e ele determine qual foi a causa desse sangramento e se precisa ter um cuidado especial nesse período ou não. Não é pra ficar com medo, é só pra garantir que vai acontecer tudo certo e que daqui a pouquinho você vai estar lá comigo no desenvolvimento do bebê, acompanhando como é que está esse bebezão que vai nascer logo, logo. Espero muito que você tenha gostado dessas dicas. Se você gostou, não esquece de deixar o curtir pra mim e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.